Uma das primeiras contas que chegam logo que começa o ano é a conta do IPTU. Para muitos, assustam. Para outros, nem tanto. Nós vamos saber sobre o IPTU aqui em Campo Mourão com o Altair José da Costa, que é o responsável por esse setor na Prefeitura de Campo Mourão. Altair, já estão enviando para casa dos contribuintes os carnezinhos ou há outras formas de se pagar o IPTU? Os carnês de IPTU foram entregues aos Correios na semana passada, no dia 15, e a entrega desses carnês já está sendo efetuada pelos Correios. O contribuinte que não recebe esse carnê pode optar também pelo acesso ao nosso portal de atendimento através do www.campomourão.atende.net e através do portal fazer a emissão. Ou então ele vir até a praça aqui de atendimento e solicitar também a impressão da segunda via desse boleto. E tem desconto para quem paga o IPTU à vista? Para 2024, o contribuinte que faz o pagamento à vista até o dia 11 de março, ele tem um desconto de 10%. Existem outras formas de desconto também? Por exemplo, quem pagou no ano passado pontualmente tem desconto? Exatamente. Todos os contribuintes que fizeram o pagamento do IPTU, seja através da cota única ou através da forma parcelada, e não houve atraso em nenhuma das parcelas, ele também tem um desconto de 10% sobre o valor do imposto. E a pessoa pode parcelar o IPTU dela em até quantas vezes? As duas formas de pagamento são ou cota única ou parcelado. E a pessoa que opta pelo parcelado, ela já vem em 10 parcelas. 10 parcelas. Agora, a gente está certo, tem gente que está pagando em dia, mas alguns atrasaram os IPTUs do ano passado, por exemplo. O que essas pessoas podem fazer? Se a pessoa não efetua o pagamento do IPTU do ano passado, ela pode também fazer um pagamento à vista, com uma redução de 70% sobre multa e juros, ou então fazer um pagamento de forma parcelada. É claro que a redução de 70% de multa e juros, ela só ocorre se essa dívida ainda não foi executada ou protestada. Então, aqueles que quiserem, podem só acessar o portal e já começarem a pagar aí os seus... Mesmo que ainda não receberam em casa, por exemplo, os carnês, já podem acessar ali e começar a pagar o seu IPTU. Exatamente. Acessando o site no banner do IPTU, ele pode clicar e acessar o boleto e efetuar o pagamento. Seja pelo código de barras ou também por PIX. Mesmo que ele receba em casa o carnê, se ele fez lá o pagamento no site, está tudo certo, não desconsidera aquele carnê? Exatamente. Se ele efetou o pagamento antes do recebimento do carnê, quando ele receber, ele desconsidera aquele boleto, porque ele já efetou o pagamento através de um outro boleto.